Já li três livros eróticos Só pra tentar entender O que acontece comigo Quando encontro você O espumante foi jato Não consegui controlar Desculpa pela primeira Vamos de novo tentar Mas olha bem preparada Pode até cronometrar Vou levar duas toalhas Que hoje vamos usar Hoje vamos precisar Vou abusar bem dessa mila Toma, toma, fica tranquilinha Primeira vez fui covardia Não te conhecia Agora toma Vou abusar bem dessa mila Toma, toma, fica tranquilinha Primeira vez fui covardia Não te conhecia Agora toma Vou abusar bem dessa mila Toma, toma, fica tranquilinha Primeira vez fui covardia Não te conhecia Agora toma Mas olha bem preparada Pode até cronometrar Pode até cronometrar Vou levar duas toalhas Vou levar duas toalhas Que hoje vamos usar Hoje vamos precisar Mais Vou abusar bem dessa mila Toma, 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 fica tranquilinha Primeira vez fui covardia Não te conhecia Agora toma Vou abusar bem dessa mila Toma, toma, fica tranquilinha Primeira vez fui covardia Primeira vez fui covardia Não te conhecia Agora toma